Em ritmo de PHL Esse 2024 promete galera Arrasta a cadena aí Nasceu de novo em nosso meio a esperança De um dia contemplar a face do Senhor Que tem seu trono lá no céu Onde a alegria não termina Nasceu de novo em nosso meio a esperança De um dia contemplar a face do Senhor Que tem seu trono lá no céu Onde a alegria não termina O nosso sonho é viver a santidade Adorando em espírito e benade Perceber a senhora ação no dia a dia Sustentado pela graça que nos guia Até Jesus ontem Até Jesus ontem Nasceu de novo em nosso meio a esperança O dia o dia contemplar a face do Senhor Que tem seu trono lá no céu Onde a alegria não termina O nosso sonho é viver a santidade Adorando em espírito e benade Perceber a senhora ação no dia a dia Sustentado pela graça que nos guia Até Jesus ontem Até Jesus ontem Sustentado pela graça que nos guia Sustentado pela graça que nos guia O nosso sonho é viver a santidade Santos ou nada Santos ou nada Esse aí, fião, é o seguinte É o hino do BHN 2024 Boa noite, você tá bom? Ó, extravasou Botou pra fora É isso aí, olha gente Este é o hino E olha só 50 mil visualizações Em menos de uma semana Sabia? Já entrou no gosto da galera aí Esse é o nosso hino Nós vamos cantar esse hino Antes, durante o acampamento Do BHN Depois do acampamento Do BHN Já tá chiclete Na cabeça da gente Está disponível Nas plataformas digitais No Youtube Tem um Lyric 20 Pra você aprender A letra da música Tá bom? Então, tá lá postado Tanto no Instagram No meu Instagram Tá postado no gravador A canção nova Música A canção nova A música Até Jesus Voltar Essa canção falando Sobre a santidade Como o nosso programa Nosso programa Ele fala de Por hoje não Parar de pecar E fala Consequentemente De Santidade Tá certo? Não basta só Parar de pecar A gente tem que buscar Um caminho de santidade Tá ok? Ó Pra você acompanhar O programa Pra você acompanhar As novidades Sobre o BHN Da música Do acampamento De tudo Você já segue O nosso Instagram? Ainda não O nosso Instagram Tá crescendo muito Graças a Deus Graças a vocês também Que tem divulgado Compartilhado Todo o conteúdo Que a gente tem postado Tá muito bacana Então Segue lá O nosso Instagram PHN Underline Oficial Tá passando na tela aí PHN Underline Oficial Pra você Entrar lá Mandar seus comentários E participar Ao vivo O programa agora Aqui direto De Cachoeira Paulista É ao vivo Beleza? Seja muito bem-vindo Em ritmo De acampamento PHN Que vai ser De 11 a 14 De julho Aqui na cidade De Cachoeira Paulista Gente Vai estar ó Lotado E eu vou falar mais Sobre o acampamento E a história de hoje Incrível Você não perde por esperar Tá bom? Galera Antes deixa eu mandar Um abraço aqui Pra minha equipe técnica O pessoal todo Trabalhando aqui Câmera Iluminação É Áudio Central técnica É Motorista Produção Direção Uma galera Deus abençoe a cada um Dessa turma maravilhosa Que tá com a gente Trabalhando aí A pessoa é família De cada um A minha esquerda A banda top Das galáquias Senhoras e senhores Banda PHN Lá no canto ali O João Abreu Nas guitarras Baterista É o nosso querido Rafael Esperança Aqui nos teclados Cleober Neves Tudo bem meu parceiro? Tudo bem Graças a Deus Você tá animado Com o acampamento PHN que tá chegando? A todo vapor Viu? Esse é o Cleober E tô aqui também Com ele Samuel Ferreira Boa noite meu parceiro Boa noite meu parceiro Tudo certo Graças a Deus Tudo certo Feliz da vida 50 mil 50 mil parceiro Toca aí Muito trabalho Fruto de um bom trabalho Graças a Deus Trabalho em equipe É isso aí Graças ao bom Deus Estamos aí Vamos pra mais Vamos pra mais Vamos pra mais Ó Antes de eu dar as boas vindas Porque ele voltou Você já vai entender Quero pedir que diminui um pouquinho Diminui um pouquinho Vou pedir só o Cleober Diminui Pode parar de vez Na verdade Só teclado Só teclado Beleza Vem cá rapaz E você O nosso querido Faz um fundo romântico pra gente aí Vai lá Arrebenta aí Senhoras e senhores Essa noite Eu vou abrir espaço para ele Porque ele tem algo a dizer Essa noite Muito importante De filho Para paz Vai lá meu irmão É com você Arrebenta Mandei mensagem pro senhor já tarde Querendo eu falar isso Hoje são Fazem 27 anos Os meus pais Estão fazendo aniversário De casamento Graças a Deus Se eu estou aqui hoje Primeiramente a Deus Segundo por causa deles O Rogério e Adriano Esperança Que geraram essa família Maravilhosa Família Esperança Lá de Mogi Então eu mando um abraço Um beijo Muito carinhoso pra eles A distância Pega um pouquinho aí De saudade às vezes Mas É A certeza de que Eu estou seguindo Meu sonho aqui também E é uma Uma alegria mesmo Um abraço pai Um abraço mãe Beijo Amo vocês E é isso Um abraço Meus irmãos também Vem com Deus Aê Adriana e o Rogério Vocês são Uma bênção pra gente Obrigado por ter mandado Esse meninão aqui Dá trabalho de vez em quando Mas é gente boa Brigadeira Vamos lá gente Ele voltou Valeu meu parceiro Você é demais Você é demais Ele voltou Brasil Meu padrão Rapaz Estava lá pra cima Tá com saudade Pelo amor de Deus Amizade 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 Pelo amor de Deus É cara Passar mais de duas semanas Já é Foi Nossa senhora Enfim né Mas graças a Deus Voltou De volta aí Pra contar Imagina Foi bom lá Já posso dar um Alô Pelo amor do pai Isso Quero dar um alô Aqui nessa câmera Lá pra A paróquia Nossa senhora Aparecida Lá em Denbury No estado de Canérica A paróquia hoje Ela está em uma cidade Que chama Bethel E lá Futuramente Vai ser o primeiro Santuário Nossa senhora Aparecida Fora do Brasil O único Lá nos Estados Unidos Então assim Tá fazendo um processo Ó o fundo musical Ó o fundo musical Fundo musical Do Tio Sam Isso Já quero mandar um abraço Lá pro padre Leonel Onde eu estava lá Na missão Também pra todas As mulheres Foi um encontro lá De mulheres O primeiro encontro De mulheres De cura interior Estava eu Estava a Cristina Também Uma missionária E mandar um abraço Pra todos Não vou falar Todo mundo Mas pra paróquia Para o paroco E todas as mulheres Que participaram Do retiro Legal E em breve Viu galera Dos Estados Unidos Nós estaremos Com o acampamento PHN Primeiro final de semana De agosto Primeiro final de semana De agosto O acampamento PHN É Boston Vai ser ali na região de Boston Massachusetts Mas vai ser Ainda no andamento do programa Que eu vou lembrar Fugiu É porque É muito Poliglota Eu pra falar alguma coisa Em inglês Eu tenho que me concentrar Bem O Massachusetts Se você falar rápido Vai Massachusetts Não dá Fica feio Eu tenho que concentrar bem Mas deixa pra lá Esse negócio do inglês Agora O padre Graças a Deus Voltou Faz falta Quero mandar um grande abraço Pro padre Padre Edson Que estava aqui Foi um grande querido A disposição Foi todo carinho Obrigado Viu padre Edson Pela disponibilidade Gente boa Gente boa Gente boa Padre Testemunho de hoje Isso Testemunho muito forte Como você falou Ele vem de uma família Que não vivia o catolicismo Não vivia a religiosidade Não praticava E também algo muito forte O pai Os irmãos envolvidos na droga E ele falava que Diante dos irmãos Acabou gerando um ódio dos irmãos Porque eles vendiam as coisas A casa dele também E ele também Depois de passar por um fato De um abuso Ele acabou também adentrando No mundo das drogas Mas o Mais lindo é o encontro Que ele teve Quando Jesus o encontrou E tirou desse meio E foi restaurando Tudo na vida dele Na história Legal Beleza Gente olha História linda Viu Vem de uma cidade Muito citada aqui do programa É a cidade do Rafael Mujimirim Vai participar do programa E eu vou perguntar pra ele Porque o apelido dele Não tem nada a ver Com o nome dele E a primeira coisa Que eu vou perguntar pra ele É isso aqui Senhoras e senhores No palco Do Rincão do Meu Senhor Programa PHN TV Canção Nova Quero chamar aqui Pra participar com a gente Reaberte Seja bem-vindo Irmão Boa noite Reaberte Boa noite Peter Obrigado Boa noite Uma alegria ter você aí Legal Veio direto de Mujimirim Pra cá Legal Quer mandar um abraço Pra galera Quero mandar um abraço A todos que nos acompanham Os grupos de orações As pessoas que mandaram mensagem Mandando aí um abraço pra vocês Que Deus abençoe Cada um É isso aí Reaberte Olha Promessa é dívida Deixa eu perguntar pra você De Reaberte Pra Tito É muito Geralmente é Tiago Aí vira Tito Alguma coisa do tipo Por que Tito, cara? Tito O meu pai nunca me falou Por que Só de o Reaberte Ele assistia muito filme E ficava Versão brasileira Reaberte Richard É mesmo, cara? Então eu tenho um irmão Que chama Alan Richard E eu Reaberte Renan Lanza Rodrigues da Costa Cara Versão Aqui ó Brasil Vou fazer aqui ó Foca em mim aqui ó Foca em mim Versão brasileira Reaberte Richard Ah Rapaz, legal Tito é da Bíblia O bispo, né? Amigo de São Paulo Lá É verdade Bom, tá explicado então O Reaberte tem explicação O Tito Sim O Tito é um apelido carinhoso, né? Então que beleza Sim Ô Tito, vamos lá Vamos falar um pouco Dessa história aí, cara Que tem muita coisa Eu tenho certeza Que as pessoas vão Conhecer um pouco mais A sua história E vão ver E essa é a finalidade aqui Do programa PHN Ver a intervenção Na vida de alguém Como alguém É... Acaba se transformando Quando Deus entra na história Quando Deus faz Quando Deus Começa a mexer Né? No passado No presente No que a pessoa é E com você aconteceu isso A intervenção de Deus Foi gigantesca, né? Mas pra chegar Até onde Deus interviu E entrou na sua história Vamos começar sempre, né? A gente sempre começa ali Na família Você que nos acompanha aqui Na TV Canção Nova Na terça-feira Dez e meia da noite No programa PHN Você percebe Que toda conversa Que a gente inicia aqui Sempre a gente começa Pela família É porque É pobreza de pauta? Não, não é pobreza de pauta Mas é pra você entender Que muito daquilo Que a gente vive Na nossa vida Tem raízes lá Na nossa família Então sempre a gente Começa na família Porque ali você já percebe Que tem raízes De muitas coisas Que a gente vive, né? Então vamos começar Por aí, viu Tito? Fala um pouquinho Do seu ambiente familiar Pra nós Quero começar dizendo Um versículo bíblico Romanos capítulo 5 Versículo 20 Diz que Aonde abundou o pecado Superabundou a graça de Deus Eu venho de uma família Somos quatro irmãos Meu pai e minha mãe Sempre separados E nós sofremos muito Com o alcoolismo A droga E a prostituição E meu pai Foi usuário de crack Durante 12 anos Então meu pai Já nessa vida O meu irmão mais velho Que hoje tem 37 anos Se encontra preso Por furto Aos 14 anos Conhece a cocaína Depois o crack E ali ele começa Uma vida Totalmente desregrada Na droga Então ele começou A se tornar uma pessoa Muito agressiva Dentro de casa A minha mãe Tinha que fechar O quarto dela Com grade Como se fosse uma prisão Porque senão Ele entrava lá dentro Ele roubava as coisas E vendia tudo Então a geladeira Mistura E se não desse dinheiro Para ele usar droga Ele pegava Abria a panela Guspia E falava Hoje ninguém vai comer Nessa casa Agressivo 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 total Então se não desse o dinheiro Ele fazia alguma coisa Ele bateu muito Na minha mãe Muito na minha avó Que veio a falecer De derrame Então vivemos essa vida Com esse meu irmão E hoje ele está com 37 anos Se encontra preso Já foi preso também Pela lei Maria da Penha Porque tinha muitos Boletins de ocorrência Todo dia era polícia Na nossa casa Todo dia E aí não bastasse O meu pai Esse meu primeiro irmão O meu segundo irmão Também Começa ali os 14 anos Conhece a bebida A maconha A cocaína E também entra no crack Então eram os dois O meu pai Eu não tinha notícias Não sabia onde ele estava Minha mãe não falava nada Então meus dois irmãos Aprontando dentro de casa Vendendo tudo Perdi várias bicicletas Tênis Eu comprei um tênis Uma vez Primeiro tênis Com o meu trabalho Um mês de uso Eu coloquei pra lavar Minha mãe falou Esconde no telhado Escondi No outro dia não tinha Então tudo que eles viam Na frente Ele vendia por troco De 10 reais Por causa da droga Sabemos que um usuário De droga Chega num nível Que ele não sabe mais O que fazer Então essa foi a realidade Acho que eu encontrava Dentro de casa Eu sempre Desejando ter uma família Eu desde pequeno Aos meus 7 anos de idade Eu tinha um sonho De ter uma família Eu achava lindo Quando se sentavam Em uma mesa Reunia a família Pegava um na mão do outro Fazia orações O pai dizia pra mãe Que o amava Pros filhos E aquilo Eu sempre mexia comigo Mas o que eu olhava Dentro da minha casa Era minha mãe chorando Polícia todos os dias Você olhava onde Tito Porque você tinha um parâmetro Poxa eu quero ter uma família Desse jeito Você olhava qual família Porque a sua não era desse jeito De fora Olhava as pessoas As famílias de fora De vizinhos Que nos ajudavam Quando meu irmão Se tornava muito agressivo Vários vizinhos Falar Vem pra minha casa Então eu ficava lá E eu achava lindo Quando sentavam Pra jantar juntos Sentavam pra almoçar E uma das coisas Que doía muito Dentro de mim também Era quando eu ia sair Da escola Abre o portão Os pais estão lá Os meus não estavam E aquilo me doía Doía Porque eu queria ir Voltar com meu pai Com minha mãe O que eu sabia Era que meu pai Estava na rua Usando droga Não tinha essa notícia Do meu pai Cadê ele pra me pegar Pra me ver jogar um futebol Não estava ali E aquele desejo De ter uma família De ver Aquilo foi começando A se destruir Dentro de mim Interessante né padre O título Falou né Vai falar mais coisas aqui Mas até agora Ele relatou pra nós Claro Se torna grandioso Pelo Pelo contexto familiar Mas são detalhes Pequenos da vida né Pegar O menino na escola Ver jogar futebol A oração Dentro de casa As vezes a gente Não dá importância Pra essas coisas Que a gente acha Que é pequeno Mas o contexto O familiar É grandioso isso né Isso faz uma grande Diferença na vida Do filho né O filho vai guardar As coisas mais simples Talvez os pais Querem Ah vamos dar Um presentão Uma coisa bem cara Não O filho vai Se contentar Com o mínimo Sabe Aquilo que é simples O cuidado O amor A atenção Colocar o filho Ali no colo Fazer um cafuné Ali Isso que vai ficar Presente Coisas físicas Isso vai quebrar Isso vai passar Vai jogar fora Mas O olhar ali Para o filho O cuidado A atenção O brincar com ele O levar Pra ver futebol Pra jogar futebol Isso Isso fica Fica Isso são flashes Que vão ficar na memória Até o fim da vida Vai dizer Nossa Eu lembro disso O meu pai Me traz Talvez aquele brinquedo Aquele brinquedo Nem vai lembrar Mas isso lembra Porque isso fica É amor E o extremo é verdade Como o Tito está falando Da mesma forma Que marca Para o resto da vida De maneira positiva Quando se faz isso Marca De maneira negativa Negativa E teve muitas marcas E teve muitas marcas Justamente A separação Logo de cara Quando pequeno De não ter um pai Uma mãe presente Desde pequeno Seus pais já eram separados Sempre separados Desde quando eu nasci Sempre separados Sempre separados Agora aos sete anos de idade Você foi abusado também Sim Teve um ato de masturbação Uma pessoa fez E perdi minha pureza de criança Ali eu comecei a me tornar Escravo daquilo ali Eu chegava a me masturbar Nove vezes por dia Até meu órgão genital inchar E eu ali escravendo Como uma criança Em tudo Via pornografia E ali eu comecei a perder Minha pureza de criança Que hoje Se eu voltar lá atrás Eu falaria Voltaria tudo Para ter essa pureza novamente E aos 14 anos Aí onde Esse vazio dentro de mim Essa família Que eu queria Eu não tinha Eu vou no mundo buscar Eu começo a beber Porque os amigos Diziam assim Vamos beber Que você vai esquecer os problemas Então eu falei Agora eu vou beber Porque daí esqueço Meu irmão batendo na minha mãe Eu esqueço Eles vendendo as minhas roupas As coisas dentro de casa Então agora eu encontrei aqui Então comecei a beber E aos 15 anos Entrei num relacionamento Nesse relacionamento Que eu entrei Eu achei que eu tinha encontrado A família minha Dos sonhos Só que esse relacionamento Não veio dar certo Não deu certo Esse relacionamento Foi onde eu entrei No meu quarto Fiz um voto secreto Com o demônio E disse A partir de hoje Eu não quero amar Mais nenhuma mulher Na minha vida E ali Você fez um voto Olhei Apaguei a luz E falei para o demônio Se você existe A partir de hoje Eu não quero mais amar Nenhuma mulher Na minha vida Aos 16 anos de idade Segura aí Pesado Tá vendo Até onde uma pessoa vai Vai nas suas frustrações Nas suas feridas Mas olha Mesmo Essa última frase Uma conversa com o demônio Não vou amar mais ninguém E a pessoa faz um voto íntimo Pensa querido Querida Deus ainda Foi providente Amoroso Misericordioso E conseguiu entrar Num coração Que decidiu Se fechar para Deus E se abrir para o demônio Ainda assim Deus foi misericordioso Amoroso E entrou nesse coração Quer ver onde vai acabar Essa história Então Espere um pouquinho Nós vamos para o intervalo Rapidinho Daqui a pouco A gente volta É por isso que eu estou falando Para você Ó É hora de santidade Ou é santo Ou é nada Santo ou nada Decida-se hoje Pela santidade Você flertou com o pecado Demais já Até hoje Flertou com o demônio Demais Até hoje Chega Ou é santo Ou é nada Beleza? Daqui a pouco a gente volta Vamos cantando essa música De novo A gente volta com a história Do Tito Que é incrível Simbora Ei Decidi de uma vez por todas Viu? Fica brincando não Com essa donada Foi Foi Nasceu de novo Em nosso meio A esperança De um dia Contemplar a face do Senhor Que tem seu trono lá no céu Onde a alegria não termina Nasceu de novo Em nosso meio A esperança De um dia Contemplar a face do Senhor Que tem seu trono lá no céu Onde a alegria não termina O nosso sonho É viver a santidade Adorando em espírito e verdade Perseverança e oração No dia a dia Sustentado pela graça Que nos guia Até Jesus voltar Ao vivo Curte esse arranjo aí Eu vou Deixar-me guiar E me abandonar Do teu querer Preciso fazer A tua vontade Em minha vida Eu vou Deixar-me guiar E me abandonar Do teu querer Preciso fazer Preciso fazer A tua vontade Em minha vida Para onde eu irei Para onde eu irei E quem me apoiarei Eu seguirei Eu irei aonde for Senhor Eu seguirei Eu irei aonde for Senhor Tua graça Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me basta Teu amor me sustenta Freciso é a presença Confirmada no PHN Deixar-me guiar Deixar-me guiar Me abandonar Do teu querer Ei! Preciso fazer A tua vontade Em minha vida Para onde eu irei E quem me apoiarei Para onde eu irei E quem me apoiarei E quem me apoiarei Eu seguirei Eu irei aonde for Senhor Eu seguirei Eu irei aonde for Senhor Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me basta Teu amor me sustenta Gente do céu É o seguinte, ó De 11 a 14 de julho Acampamento PHN Aqui em Cachoeira Paulista Com o tema Ou Santos ou Nada Vou falar aqui pertinho Do nosso banner Quero agradecer mais uma vez O Humberto e a Rumilda Que vieram aqui trazer O nosso banner De 11 a 14 Na verdade de 10 Porque na quarta-feira à noite Missa do Clube do Ouvinte Já é a missa de início Já do acampamento PHN Tá bom? Então presenças Frei Gilson Como eu já falei Vai estar pregando E vai ter o show Também no sábado Vai ter um showzão PHN Isso no dia 13 Tá? Show PHN O primeiro show Da noite de sábado E o show do Frei Gilson Depois O segundo show Da noite de sábado Tá bom? Bom, então tem Luau Combrás Tem o Frei Gilson Vai estar pregando também Junto com o padre Paulo Ricardo Padre Gilberto Padre de Milson Aqui da comunidade Canção Nova Padre Roger Luiz Ivana Que é missionária Aqui da Canção Nova Tem um conteúdo incrível E vai estar contribuindo Com a gente também Aqui no acampamento O Jonathan O Jonathan inclusive Vai estar lançando Um livro Sobre vida de oração O Jonathan Um cara super capaz Vai estar pregando No acampamento O Thiago Marcon Também prega pra juventude Já faz um bom tempo Enfim Toda a comunidade Canção Nova Envolvida neste Que é um dos nossos Maiores acampamentos Aqui da Canção Nova E eu posso dizer Que é o maior encontro Pelo menos aqui América Latina América É o maior encontro Para jovens do mundo Nós só estamos atrás Da jornada mundial De juventude Nós estamos Com a previsão De público De aproximadamente 150 mil pessoas Isso dentro de uma cidade De 35 mil Então Nós temos aqui O nosso camping Porque as pousadas Aqui da região Já estão bem lotadas Então Provavelmente você não vai Conseguir estar dia Mas você pode entrar Em contato conosco E conseguir fazer A sua reserva Aqui para o nosso camping Você traz a barraca Tem segurança Peter Tem chuveiro quente Eu acampando aqui dentro Tem Tem chuveirinho quente Tem banheiro limpinho Tem segurança O pessoal vai ficar cuidando Aqui o tempo inteiro Separado Homens e mulheres Homens para um lado Mulheres para o outro Jovens Você sabe A gente tem que ficar vigiando Tem o camping Das famílias Então você que tem Sua família Tem seu filho Fica tranquilo Você não vai estar Nem só dos homens Nem só das mulheres Tem um camping Para a família Tá bom Você paga uma taxinha Simbólica São 15 reais Para todos os dias 15 reais Só para você estar aqui E a gente né Ajudar Para ajudar a gente Aqui nessa questão Dos cuidados Com você Aqui dentro da chácara Tá ok Então Outra coisa que eu preciso Falar sobre acampamento No programa passado Eu vim com a camiseta Do PHN Ela já está elaborada Eu vim com a camiseta Só para a galera Dar uma olhada Se você ver no nosso Instagram Você já vai ver A nossa camiseta Mas ela ainda Não está à venda Tá bom Então alguém Que perguntar para você Você sabe dessa informação Ajuda a gente a compartilhar Ainda não está à venda A camiseta Já já Nós colocaremos A disposição Para você Comprar a camiseta Já está pronto O hino Do acampamento PHN Já está lá né Nas plataformas digitais Já está no Youtube Nós vamos lançar Um EP Em junho Com quatro músicas Inclusive o hino O que nós lançamos agora Foi só o Lyric E olha que nós já passamos De cinquenta mil visualizações Com a graça de Deus Mas isso Não é nada ainda Perto do que a gente vai lançar São quatro músicas Inclusive o hino E vai estar Numa produção Muito bacana Nós vamos lançar Em junho Tá bom Então só repetindo Para encerrar De onze A quatorze de julho Acampamento PHN Ó Tem Vira e mexe O pessoal está mandando Ó Peter Divulga minha caravana aí A gente está colocando No Instagram do PHN No meu Instagram Então você que é da região Fica esperto Que vez ou outra A gente está postando Uma caravana Que está Faltando gente Para completar E talvez você é da cidade E você pode entrar Nessa caravana Beleza? Então Fique esperto PHN Underline Oficial É o nosso meio De comunicação aqui Beleza? PHN Underline Oficial Venha participar Da vigésima sexta edição Do acampamento PHN Que tem esse tema aqui Ó Ou Santos Ou Nada Que é uma frase Do nosso querido e saudoso Padre Jonas Abib Tá bom? E vamos nos falando Tá bom? Aqui no programa Eu também vou falando Um monte de coisas Sobre acampamento Pra você Beleza? Bom Vamos voltar aqui Nós terminamos aqui O primeiro bloco Com uma frase aqui Do nosso querido Tito Que vem contar A história dele aqui Pra nós E ele falou Que ele fez um voto íntimo Foi uma conversa Com o próprio demônio Falando que ele não iria Amar mais ninguém Porque ele teve Uma profunda decepção amorosa Tá certo? Então Mas Deus graças a Deus Deus graças a Deus Deus graças a Deus Ocorreu uma reviravolta Na vida dele E Deus entrou nesse coração E mudou o rumo Dessa história Mas falando Dessas questões Do mal Padre Eu quero indicar Pra você Esse livro Que é muito sugestivo Pra essa questão Olha Os votos íntimos São coisas assim Muito pesadas Na vida da gente Tem votos íntimos Que a gente faz Que a gente acarreta As consequências Desse voto íntimo Durante muitos anos E às vezes A gente até esquece Que a gente fez Um voto íntimo Que dirá então Um voto íntimo Sendo traçado Com o próprio mal Né? Então Esse livro aqui Amizade com Deus Proteção contra o mal Olha Isso aqui é pra você Indicar Pra você viver Eu vou mostrar Pro Tiagão aqui Esse livro aqui Esse aqui é um livro Pra você Que precisa de libertação Peter Olha Eu entro num relacionamento Saio de um relacionamento Eu entro em outro Não sei o que acontece Parece que minha vida Tá amarrada Minha vida profissional A minha vida Amizade Enfim Tanta coisa E parece que Nada vai pra frente Olha Talvez você precise viver Um processo de libertação E esse livro aqui Dá os caminhos pra você E é mais simples Do que você imagina Porque Qual é o segredo Da proteção contra o mal? É uma amizade com Deus E aqui o nosso irmão Ricardo Ida Da comunidade Canção Nova Vem fazendo todo esse caminho Com você O Ricardo Ida Ele tem um ministério De cura e libertação Né? É um grande irmão É um missionário Aqui da comunidade Canção Nova Ele é japonês Morou muitos anos no Japão Uma amizade Uma amizade Uma vocação que nasceu Lá no Japão O Ricardo Olha Tem uma história incrível Eu vou ver se eu trago O Ricardo Ida um dia Aqui no acampamento PHN Porque ele tem uma história No programa PHN Porque ele tem uma história Incrível O cara que fez esse Esse livro aqui Então Pra você, viu? Faça um limpa Na sua história E veja se não tem Alguma coisa amarrada aí Que Deus pode Com certeza Intervir E libertar Tá bom? Loja ponto Olha o clima Fazendo graça aí Do Japão Loja ponto Canção Nova Ponto com Loja ponto Canção Nova Ponto com Esse livro aqui Amizade com Deus Proteção contra o mal E olha só O subtítulo aqui O demônio teme A alma unida a Deus Como o próprio Deus Essa frase é de São João da Cruz O demônio teme Uma alma unida a Deus Como se fosse O próprio Deus Tá? Então Tá aqui esse livro E tem também O telefone 12-386-2600 Lembrando que esse telefone Também é o WhatsApp 12-386-2600 Bom Tito Nós paramos num momento assim Pesado Você fez um voto íntimo Você conversou Com o próprio mal Fez um 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 Algo assim Que é pesado E às vezes as pessoas Não sabem que estão Brincando com o perigo Né? Você teve essa experiência O que aconteceu A partir de então? A partir desse voto íntimo? Então Eu já tava, né Bebendo Já tinha esse ódio familiar Dentro de mim Aquele sonho Tava morrendo dentro de mim Então Foi daí desse voto A minha vida começou a piorar Mais ainda Comecei então A ir pras festas E me apresentar a cocaína Então foi onde eu falei Eu vou usar pela primeira vez 16 anos Usei a cocaína Então começava a ser dependente Depois chegava a cheirar Por final de semana 14 papéis de cocaína Estourava a veia do meu nariz E sempre quando eu deitava Quando eu chegava De uma noitada Eu falava O que que eu estou fazendo Com a minha vida? E aconteceu um fato Muito importante Quando eu comecei a usar droga E eu vendo meus irmãos Eu indo no mesmo caminho Um dia Minha mãe apanhou do meu irmão Ele deu um soco na cara dela Ela chamou a polícia Aí fizeram o boletim de ocorrência E ela foi embora E minha mãe olhou pra mim No quintal Quando ela entrou pra dentro Chorando E aí eu olhei pra ela Ela falou assim Tito Você quer ser igual Seus irmãos Quando você crescer? Eu lembro que eu abaixei No quintal da minha casa Pôs a mão no meu joelho Comecei a chorar Porque aquela Me marcou Aquele olhar Chorando Ela Caindo lágrimas E eu vendo a minha mãe E eu falei Eu estou no mesmo caminho Naquele momento Eu não conhecia nada de Deus Me veio uma imagem na cabeça De minha mãe um dia morta E eu falando assim pra ela No caixão Mãe Me perdoa pelo mau filho Que eu fui Eu falei Não, eu não posso Eu não posso fazer isso Porque um dia Minha mãe vai partir E eu não posso ser Esse mau filho pra ela Mas mesmo assim Aos 16 anos Então depois desse voto Conheci a cocaína Não cheguei a experimentar O crack Mas aí comecei Embaladas de L.S Comecei a ter relações Com homens e mulheres Em troca de droga De dinheiro Comecei a vender Então começou a minha vida Cada vez piorar Cheguei até os 20 anos E foi como você disse Às vezes a gente faz um voto E não lembra mais Então ali eu fui Aos 20 anos Já não sabia Por que nada dava certo Na minha vida Não entendia O que estava acontecendo comigo Olhava um vazio Dentro de mim E falando Eu vou para o mesmo caminho Que meus irmãos E eu usava a sigla PCC Para cadeia ou cemitério Que eles falam Que esse caminho Leva para cadeia Ou para o cemitério E eu olhando Eu falando Tem espelhos Que é meu pai Meus dois irmãos Eu sou o caçula E eu também vou Nesse mesmo caminho Foi onde aos 20 anos Eu queria tomar uma decisão De mudar de vida De mudar de vida Então eu conheci uma menina E começamos um relacionamento Mas mesmo assim Eu aprontando E um dia eu cheguei Para ela e falei Olha eu não sou homem Para você E ela olhou para mim E disse assim Mesmo assim eu te perdoo E eu quero te ajudar Aquele momento Foi um momento Que eu via No olhar dela Deus me amando Sem conhecer a ele Porque ela quebrou Minhas pernas Achei que ela ia me abandonar Eu falei Mais uma né Que vai embora Que não vai querer saber De mais nada E eu vou me afundar Nas drogas novamente Não Ela olhou e falou assim Eu te perdoo Eu te amo E quero te ajudar Naquele momento Eu desabei A chorar Abracei ela Então nós começamos O relacionamento Aí eu comecei A falar para ela Que eu precisava de Deus Para ela me apresentar Então espera um pouquinho Porque nós estamos falando De alguém que acreditou No Tito Antes do Tito Ser esse Tito Que é agora Nós estamos falando Da mulher Que entrou na vida dele E que se tornou A esposa do Tito A Amanda E Tito Fiz questão De te cortar um pouquinho Sim Porque a Amanda Ela gravou um videozinho E nós vamos ouvir A Amanda Falando um pouquinho Sobre esse cara aqui Que a gente está ouvindo Vamos lá Amanda Fala aí A gente quer te conhecer Vamos lá Me chamo Amanda Eu sou a esposa do Herbert Mais conhecida como Tito E eu quero contar Um pouco da nossa história Para vocês Eu me apaixonei pelo Tito Em uma das fases Mais difíceis da vida dele Onde ele estava envolvido Com a bebida E com as drogas E ele me pediu ajuda Que ele queria muito Sair daquela vida E eu sabia Que daquela situação Somente Deus Poderia agir Naquele impossível Naquela situação Que ele estava E isso fez avivar A minha fé novamente Eu que era uma católica Não praticante Dizia ser católica Mas não frequentava a igreja Isso fez avivar a minha fé E me aproximar de Deus E então eu comecei A rezar terços Comecei a fazer uma novena A Santo Expedito A Nossa Senhora Desatadora dos Nós Pedindo a intercessão Dos santos Sobre a vida dele E a intercessão De Nossa Senhora Então um dia Ele teve um encontro Pessoal com Jesus E a vida dele Foi transformada E ele se tornou Um homem cheio De Deus Um homem cheio Do Espírito Santo Um homem da adoração Da Eucaristia E hoje eu posso dizer Que eu tenho Um melhor amigo Um melhor esposo Um melhor pai Um homem que me leva E que me aproxima De Deus E eu posso dizer também Que eu sou a esposa Mais feliz Mais realizada do mundo Por poder ter o Tito Ao meu lado Que Deus abençoe Todos vocês E Tito Vamos juntos Até o céu Amém Juntos até o céu Tito O que é essa mulher Para você? Essa mulher Representa a minha Caminhada com Deus Eu Quando eu pedi Ajuda a ela Eu falei para ela Que eu queria ir para a igreja Conhecer a Deus E como ela dizia Ela não era Católica Ela não praticava A fé dela E eu falei assim Então eu vou para um culto E comecei num culto De quarta-feira E eu falei para ela assim Às vezes a gente conversava Onde a gente iria casar E ela falava assim Não, nós vamos casar Na igreja católica Eu falei não Na igreja evangélica Ela falou assim Mas vamos fazer um trato Vamos comigo num culto Um dia E depois eu vou com você Na igreja católica Ela falou Tá bom, pode ser E nós somos um dia Porque a minha intenção Era assim Vai acontecer um momento de oração Ela vai ficar aqui E pronto Resolvi o problema Peguei ela Chegou no momento de oração Ela só olhava para o céu Dentro da igreja evangélica E balbuciava E mexia a boca Naquele momento Acabou Foi embora Eu falei assim Agora eu me lasquei Porque eu vou ter que ir com ela Na igreja católica Depois quando a gente saiu Eu perguntei Amanda O que você estava fazendo Naquele momento? Ela disse Estava rezando o terço E pedindo a Virgem Maria Que o acolhesse Todos os filhos Que rejeitassem a ela E a partir daquele momento Nossa Senhora me acolheu Eu que chamava ela De um demônio Hoje chamo de minha mãe A Virgem Maria Meu Deus do céu Que coisa linda E eu fico aqui pensando No seguinte Na capacidade que a gente Precisa ter De acreditar na outra pessoa Porque a Amanda Ela teve Repito A capacidade de enxergar O Tito De hoje Mesmo olhando O Tito de ontem Ela já viu o Tito Lá na frente Isso é graça E nós precisamos Ter essa Essa capacidade Essa capacidade De acreditar No outro Porque A gente não tem noção Onde a outra pessoa Pode chegar Em Deus Com Deus Talvez nós Estamos colocando O limite Onde as pessoas Podem chegar Mas entra Deus Na história da pessoa E o limite Da pessoa Pode ir Às alturas E a gente fica ali Na mesquinharia Achando que a pessoa Vai ser aquilo O resto da vida As pessoas Podem mudar Será que a gente Não precisa acreditar Um pouquinho mais Nas pessoas É uma pergunta Para a gente Para mim Para você Para todos nós Será que a gente Não precisa acreditar Mais Nas pessoas Assim como Eu estou olhando Aqui Rapidamente Aqui Como eu estou olhando Aqui Eu vou pedir Para os câmeras Pegarem a Marília Ali A Marília Está tirando foto Da gente ali A Marília Eu encontrei ela Lá em Taubaté Tito E ela estava lá No evento Que a gente Estava trabalhando Era uma missão Lá Um grande abraço Para o pessoal Do Sacrário De Taubaté Um grupo Incrível Musical Uma banda De amigos E a Marília Estava lá Apresentou a família A Marília Aparecendo aí Uma jovem E a Marília Na coragem No chamado de Deus Falou Olha Peter Estou deixando aqui Estou indo para Cachoeira Paulista Seja o que Deus quiser E a única coisa Que a gente Às vezes precisa fazer É acreditar A Marília Aqui com a sua doação Com a sua fotografia Ela é uma profissional Do fotografia Está fazendo um trabalho Doado aqui E a gente De nossa parte O que a gente Precisa fazer Acreditar Sabe lá Deus O que vai ser a Marília Daqui a uns 10 anos Né Marília Deus lhe pague Aqui né Vai começar A caminho vocacional Eu sei Deus abençoe você Marília Mais uma vez Deus lhe pague Por tudo Você mora No coração da gente Já viu Então A Amanda Resolveu confiar Acreditar E está aí Né Uma pessoa Que participou E Participou E hoje Está fazendo parte Da sua vida Da sua família O que você diria Tito Para uma pessoa Hoje Que olha Para o lado E vê que ninguém Mais acredita Nela Porque você Teve a graça Da Amanda Olhar para você Não Eu não vou desistir De você O que você diria Para alguém Que está assistindo agora O programa PHN A TV Canção Nova E está falando Cara Ninguém acredita Em mim mais Minha mãe Não acredita Minha família Não acredita Eu não acredito Mais em mim O que você diria Para essa pessoa Pode olhar Na câmera E fala Para a pessoa Que está em casa Eu digo Eu digo para você Que não se apoia Nas coisas Do passado Do que aconteceu Com você Perdoa as pessoas Que te fizeram mal Deus tem um presente Hoje É um presente E Deus Quer te dar Esse presente Tome conta Tome posse Desse presente Que Deus Está te dando Hoje Você pode Você pode Tudo em Deus Com Ele A partir Quando você Dobre o seu joelho O céu Se inclina Para você Então acredite Que você pode Tudo em Deus Porque sem Ele Nada nós somos Acredite Amém 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 Isso mesmo Tito E Tito Você falou que ela Estava lá rezando Terço E tudo mais Mas como é que foi A sua experiência com Deus A minha experiência Então nós somos Aí quando eu falei Que eu tinha que ir Para a igreja católica Eu fui no encontro De cura e libertação Com o padre Serginho Então eu não conhecia Nada de católico Porque eu só tinha sido Batizado Com oito meses De vida E minha família Nunca me passou Religião Nada Então nós fomos Nesse encontro Chegou lá E eu vi Uma pessoa entrando Descalça Que era o padre Serginho Vestida com as vestes E segurando Um ostensório E um negócio no meio Eu falei O que é aquilo Não sabia o que era Aí ele coloca no altar E ali ele começa Uma oração E revela toda a minha vida Falando que tinha um jovem Que precisava de oração Que estava passando por isso Que veio de tal família Que estava pedindo A libertação dos vícios E eu comecei a chorar E começou meu corpo A pegar um fogo Eu arrepiar Eu falei O que está acontecendo Comigo Então naquele momento Foi aquele encontro A qual eu entrei E inseri na igreja católica Eu só era batizado Então eu inseri Então ali começa O meu processo de libertação Eu pedindo ajuda Então foi onde eu fui Fazer crisma Fui fazer primeira comunhão Fui voltando Aos poucos Ali com 20 anos Aos 21 fiz a crisma Fiz a primeira comunhão E a cada dia Que chegava Finais de semana Onde me dava Abstinência De poder querer beber De querer usar droga De querer sair Eu chamava Amanda Vamos comer comigo Um pastel Vamos tomar uma coca Vamos conversar Eu preciso de alguém Do meu lado Ocupar a cabeça Porque como São Bento De Nesmente Vazia a oficina Do diabo Exatamente Eu lembrei dessa frase Eu lembrei exatamente Dessa frase E legal E olha Jovens Eu falo aqui Com o padre Aqui do meu lado Aliás tem uma foto Que representa um pouco Essa mudança Tenta colocar a foto Aí Mayara Uma foto muito interessante Que retrata O seu antes E o seu depois Esse é o seu antes Olha lá Meninão Estava bêbado Achando que era feliz Olha Está vendo Ali o rosto Estampado com uma euforia Você consegue perceber A diferença entre euforia E felicidade Esse aí é um rosto De euforia Coloca outra foto Mayara Olha bem o rosto Do Tito Seus filhos Cinco meninas O meninão Olha que família linda A esposa Você está vendo a diferença De um rosto feliz E um rosto eufórico Euforia não é felicidade Isso aí É o rosto de felicidade Não se engane não É diferente Euforia e felicidade Ok A gente às vezes se engana E acaba Abraçando a euforia Como se fosse felicidade Mas não é Não é E Essa transformação Ela também foi acompanhada O Tito falou E aí eu quero Encerrar o bloco aqui Com o padre Padre Não faz sucesso Não dá ibope Mas é a verdade E a verdade Precisa ser indita Transformação Mudança de vida Sem vida sacramental Dá certo Não tem Não tem como Vida sacramental É necessário Ou é Imprescindível É essencial Para Para permanecer No caminho Porque O que é que Os sacramentos Oferecem O caminho A verdade E a vida Oferece Cristo A confissão Oferece o que A vida nova Você vai diante Do sacerdote Você Oferece a podridão Ali Arrependido Talvez até um arrependimento Ainda imperfeito Mas o sacramento Supre a imperfeição Do nosso arrependimento O Senhor Nos dá o perdão Nos dá uma vida nova Uma nova oportunidade E a Eucaristia É o próprio Cristo Em corpo, sangue Alma e divindade Que adentrar na nossa vida Ele salva E assim sucessivamente Não tem como A vida de oração A intimidade com Deus A palavra Nós estávamos conversando Sobre a palavra Aqui no intervalo E Se não Não permanece Essa experiência Que Que ele teve Isso precisa Se repetir Diariamente Se repete onde? No sacramento Numa santa missa Num momento Ali de intimidade Com Deus E isso Deus vai Atualizando A experiência Primeira E vai permanecendo Vai firmando É isso mesmo Vida sacramental Meu jovem Vida sacramental Não lute Contra o pecado Sem vida sacramental Porque não dá certo A gente precisa De estar na graça Estar na graça Nós não somos capazes Sozinhos Nós temos Nós temos Os sacramentos Nós temos A igreja Que é o caminho Que o Tito Fez E olha No próximo bloco Nós vamos falar Da vida familiar Hoje do Tito Como é ter Seis filhos Como é evangelizar Hoje Se mudou alguma coisa Como é que é a vida Do Tito Hoje Que transformação É essa Porque eu quero Você quer? Você quer uma transformação Diária Todos os dias? Então vamos ver Como é a vida Do Tito hoje Beleza? Daqui a pouquinho Claro Depois do intervalo Combinado Tito? Amém Beleza Vamos lá Para hoje Tome a decisão Pare hoje De tentar Fugir de Deus Entregar a Ele Tudo Que você sofreu É vida Nova O que Ele Quer te dar Você não veio a este mundo Pra pecar Começa a luta Mas eu posso garantir A cada lágrima O Senhor será morte Com persistência O homem novo Vai vencer Nem todos os maus momentos Da minha vida Não foram bastante Não me levaram ao fracasso Mas não posso negar Nesses momentos Eu pude entender Quem sou E onde estou Como ovelha ferida E sem pastor Voltei Como um filho pródigo Errante eu me comparei Sem orei Sem orei Conciência tomei A um A um cheguei A um cheguei Caminho Encontrei E no Seu amor Eu sei Eu seguirei Filho de Davi Filho de Davi Olha para mim E vê como estou E onde eu cheguei E onde eu cheguei Eu grito para me ouvir É porque sei que estás aqui Escolheste este lugar Pra que eu volte Filho de Davi Olha para mim E vê como estou E onde eu cheguei E onde eu cheguei Eu grito para me ouvir É porque sei que estás aqui Escolheste este lugar Pra que eu volte Pra que eu volte A enxergar Quero falar com você Um pouquinho Sempre existe Um caminho de volta Pra quem quer voltar Sabia? Às vezes a gente fica pensando Que o caminho Da volta É marcado pela condenação É marcado pela humilhação Humilhar-se Faz parte Certo? Mas Atrás disso tudo E bem maior É o amor de Deus Querendo receber um filho Que está voltando Um filho Que está voltando Chega de ficar se afastando Cada vez mais Achando que não tem mais volta E aí a gente vai acabando Se enfiando mais ainda Nesse poço Mais ainda Nesse fundo Mais na lama Mais no pecado Sendo que tem volta Tem volta porque Deus ainda está esperando você Deus está esperando você Volta Essa volta Ela se chama Conversão Conversão é mudar o caminho Voltar para o caminho certo E o caminho certo Para nós Cristãos Ele é uma pessoa Se chama Jesus Cristo Ele é o caminho A verdade E a vida Você está perdendo tempo Em caminho errado Porque você acha que o caminho É alguma coisa É uma estrada É uma decisão Ou qualquer que seja Não O caminho para nós É uma pessoa Se chama Jesus Cristo Ele é o caminho Volta E entra no caminho certo Tá bom Ele está esperando você Eita gente Como É bom Voltar Para Deus É maravilhoso Voltar para Deus Chegamos ao último bloco Do programa PHN Desta noite Eu estou aqui Conversando com o Tito Um Cara assim Que teve uma experiência Maravilhosa com Deus Tinha tudo para não estar aqui Né Tito O cara que tinha como lema O PCC Que era o que que era Pacadeia ou cemitério Pacadeia ou cemitério Então Graças a Deus Esse homem É Teve jeito Teve conserto Deus entrou na vida dele E está aqui Partilhando a vida dele Com a gente Ó Eu vou Eu vou fazer um desafio Com vocês aqui Deixa eu ler rapidinho Os comentários que chegaram No nosso Instagram Estamos bonitos aí na foto Você viu Padre Foto bonita aí Nós estamos bons Estamos bons Estamos bons Três caboclo ajeitado Três caboclo ajeitado Tá certo Olha aqui ó Tem a nossa foto aqui Está lá no Instagram Nosso Instagram Que é o PHN Underline Oficial PHN Underline Oficial Tá ok Tem uma foto lá De nós três O Padre O Tito E eu Você pode deixar O seu comentário Lá na foto Mesmo se acabar o programa A gente não conseguir Ler o seu comentário Saiba que Eu pessoalmente Eu gosto de ler Cada comentário Olha aí ó Tá aí a foto gente Tá na tela aí Olha nós aí ó Confirmando o que o Padre Tá dizendo Olha o tanto de comentário A Mayara Tá colocando aí pra gente Depois que Deus Entra na nossa história Nós ficamos bonitos demais Deixa eu Deixa eu ler aqui Ah a mãe do Rafa Comentou aqui Deixa eu ver se eu consigo achar Aqui Achei Adriana Obrigado pela surpresa Peter Rafael Esperança Amamos você E sua bênção Padre Gilberto E a você Tito Olha mandando um recado Pra você Tito Obrigado por esse testemunho Viva o PHN Obrigado Adriana Parabéns Viu Parabéns É Por mais esse ano aí De vida matrimonial Bem lembrado A Mayara tá falando aqui comigo Lembrando aqui No nosso Instagram Ai o Rafa O Rafa ficou feliz Foi feita a homenagem Ficou feliz Rafa? Muito feliz Lembrei Pessoas A gente fez um postzinho Aí dos 50 mil Esse Rafa é uma figura Cara Ó É Até perdi o que eu tava falando Ah tá No nosso Instagram Tem também uma promoção Que ainda tava Tá valendo ainda Viu gente Coloca aí Mayara A O post Da promoção De você concorrer Tá aí ó Tá na tela Essa aí Gente tem comentário demais O sorteio vai ser Grandioso O que que vai tá concorrendo É o seguinte Você que ó Tem que curtir Compartilhar Seguir o nosso perfil No Instagram Aliás cresceu bastante Depois da promoção Você vai tá concorrendo A uma pulseira VIP Pra estar Durante o acampamento PHN Você vai tá nos bastidores Com a gente Imagina Você tá andando nos corredores Ô Ô Padre Gilberto Ó Tem mais de 11 mil comentários Gente Ali Então você tem que marcar alguém Tá bom Nos comentários Compartilhar E tem que seguir o canal Por que isso? Pra gente ver que não é um perfil fake Que tá participando na promoção Tá bom Então tem que marcar as pessoas Tem que curtir Tem que tá seguindo o canal Tá bom É isso mesmo A Clara tá dando um suporte aí Clara A Clara tá confirmando Isso mesmo Tô falando direitinho Igual ela mandou falar Tá bom Então Lá no nosso perfil Neste post Você participa dessa promoção Pra tá ali Nos corredores Do acampamento PHN Nos bastidores Nossa O Padre Gilberto Nossa O Padre Paulo Nossa O Fred Gilson Nossa que beleza Olha o povo Tudo aqui Tomando um café com a gente Ó que chique Né Então você vai poder tá concorrendo A essa pulseira super especial Uma pulseira VIP Não perde tempo Tem muito comentário Então ó Marca um monte de pessoas Quanto mais você marca E mais vezes você participa Ali dos comentários Mais Você tá gerando engajamento E mais Você tem chance De ganhar Pra nós é bom Porque o nosso canal Ele vai crescendo E a gente consegue espalhar Ainda mais As notícias do PHN E motivando cada vez mais O pessoal aí A lutar contra o pecado E a buscar a santidade Tá bom Beleza Ó Eu vou Dar um outro desafio Daqui até o final Do programa Tá bom Eu vou abrir aqui O Youtube Do Canção Nova Play Tá bom Não Desculpa Do TV Canção Nova É tanto canal Gente Do Youtube Que é um negócio Assim É uma benção Obrigado Meu Deus Né CN Plus Tá bom Vamos fazer o seguinte Ó Você já tem um CN Plus Aí no seu celular Não tem Olha Eu vou entrar aqui No meu CN Plus Que eu tenho CN Plus Tá aqui ó Essa carinha dele Tá bom E se você for ver ali Tem uma das abazinhas aqui ó Que tem ao vivo Bem no rodapézinho aqui ó Vou colocar no rodapé Do ao vivo Tá ok E vou clicar no ao vivo É isso mesmo Ah tá aqui ó TV Canção Nova ao vivo Brasil Você pode acompanhar também Ao ao vivo de Portugal Tá vendo aqui Ó Play Tá rolando aqui Vou até aumentar TV Canção Nova ao vivo Brasil Eu Duas vezes eu falando aqui ó Deixa eu baixar Porque vai virar uma bagunça isso aqui Gente É o seguinte ó Baixa aí o seu aplicativo Pra você acompanhar ao vivo Com a gente aqui também Tá bom Tem gente reclamando Padre Ah Lá no TV Canção Nova ao vivo No YouTube Não tá voltando Não consigo assistir mais Atrás né Duas horas Três horas Cinco horas pra trás Você conseguia voltar né Acho que até doze horas Se não me engano Doze horas Doze horas Você conseguia voltar E você conseguia É É Assistir de novo Qualquer coisa né Aqui no CN Plus Ainda continua essa ferramenta Tá bom Lá no YouTube Parou Mas tá aqui No CN Plus Então ó Todo mundo assistindo E comentando no CN Plus Aqui também A programação do PHM Fechou Ó Vou deixar aqui O tempo inteiro Daqui até o final Vai tá rolando nós aqui Beleza Bom Vamos terminar então Essa conversa Que tá boa demais Eu tô conversando Com o Tito aqui Tito Último bloco Do programa hoje É Você narra na sua história Que você foi É Salvo E transformado Por Deus Em Nossa Senhora É Como é que foi Essa transformação Como aconteceu A transformação No Tito Então a partir Daquele momento Daquele encontro Então eu busquei Fazer os sacramentos Fiz uma ótima confissão Me indicaram tudo E depois eu comecei Meu processo de libertação Que foi um ano De caminhada Indo pras missas Me confessando Mas não podia comungar Porque ainda não tinha sido Crismado Não tinha recebido A primeira comunhão Então fiz todo esse processo E um dia estava No encontro de casal Lá na comunidade Amor Fraterno Quero mandar um abraço A todos da comunidade Amor Fraterno Esse retiro de casal Teve um momento De batismo No Espírito Santo E fusão Naquele momento Eu chorava No final Era o último momento Eu falava Jesus me ajuda Eu não quero sair daqui E voltar para essa vida Já fazia um mês Que eu estava sem beber Naquele encontro Então quando No último momento Eu falei Jesus Eu vou sair daqui Eu vou sentir vontade Eu vou querer voltar Para essa vida E eu não quero mais Então naquele momento Colocaram a mão sobre mim E eu comecei a chorar Meu corpo pegou fogo Eu caí ao chão Eu fiquei ali por 15 minutos Caído ao chão Não conseguia mover Minhas pernas Meu coração muito acelerado Quando eu me levantei Me veio uma voz dizendo Morreu o homem velho Para nascer um homem novo E a partir daquele momento Começa assim Ter sede pela Bíblia Ter sede de oração Ter sede Como o padre diz De acompanhar os sacramentos De viver a vida na igreja De adoração De sair do meu trabalho E ir para a adoração Ficar com Jesus Deu o tempo de voltar Voltava A noite ia para a missa Então quando eu usava Sete baseados de maconha Por dia Falei Agora eu quero comungar Todo dia Agora eu quero ler A Bíblia todo dia Então eu quero fazer O inverso daquilo Que eu fazia no mundo Eu fazia Ficava até seis horas da manhã Numa balada Hoje eu quero ficar fazendo Adoração de madrugada Para Jesus Então sabe como você fala Fica louco por Jesus Naquele momento Foi assim que aconteceu Nesse momento De transformação Na minha vida Naquele momento Que legal E é por isso que você Começou o programa Quem está acompanhando O programa desde o início Ouviu a passagem bíblica Que você passou Que você trouxe aqui para nós Onde abundou o pecado Superabundou a graça A graça de Deus É isso né É tirar pecado E colocar a santidade no lugar Sim Que coisa linda Tito Ô Tito Beleza Isso foi Deus Ação de Deus Mas por que você coloca Também Nossa Senhora Nessa história Coloco Nossa Senhora Na sua transformação Porque quando eu entrei Para a igreja Eu dizia que os católicos Adoravam a imagem E minha tia recebia A imagem da mãe rainha Na casa dela E ela Eu virava Colocava na estante Eu virava e falava assim Tia vira esse demônio Para lá Você tinha aversão Eu tinha aversão Não chegava nem perto Falava que os católicos Adoravam a imagem Que atrás da imagem Tinha um demônio escondido Então eu não gostava Então naquele momento Quando a minha esposa Reza o terço Depois ela me ensina A rezar o terço Falei assim Eu senti Pela transformação do terço Depois ela me ensina A rezar o terço E eu começo a ter o gosto E eu vou pesquisar No dicionário Que os católicos Não adoram a imagem Vou pesquisar No santos da igreja No catecismo Que eles não adoram a imagem Que eles veneram Do culto de hiperdulia Que é respeito A mãe de Deus E eu comecei a entender Quem é a mãe de Deus? Então eu comecei a entender isso Então hoje Esse amor por Nossa Senhora Por isso todos os meus filhos Mulheres vão ter o nome De Maria o primeiro Em honra a Nossa Senhora Que lindo Você tem Agora Então vamos entrar Nessa 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 Sua atual Esse seu atual Momento de vida Você tem cinco meninas Ou seja Essas cinco meninas Tem Maria no nome Sim Todas são Maria Cinco Cinco meninas E o meninão O menino Miguel O Miguel Beleza Tito Primeiro que você narrou Eu achei muito bonito Eu queria que você Enarraça aqui pra gente Você falou isso pra gente Nos bastidores Mas você falou Algo que aconteceu Aqui na cidade Quando você foi Abastecer o carro Que você tava chegando Ninguém te conhecia Aqui na cidade E você foi abordado Pelo frentista É isso né Como é que foi? No posto onde eu estava E eu cheguei Ele olhou e me parou E falou assim Para, para Eu olhei ele Nem conheço Aí ele Tudo isso é seu? Falei sim Tudo isso os filhos É os filhos Sim Aí eu com a minha esposa Olhei um poder risado Quem que é né Aí ele Calma aí que eu vou chamar Meu amigo pra ver Isso aqui é inédito É inédito Como se fosse algo raro Isso aqui hoje Exatamente Família aberta Aos filhos Né E aí Olha Eu Tenho a oportunidade De viajar Alguns cantos no Brasil E que tristeza Tem lugares Hoje Tipo Restaurantes Pousadas Né Em alguns lugares assim Diz claramente Que é proibida A entrada de crianças Então ou seja Se a pessoa Quer entrar ali Se o casal Quer entrar ali Tem que deixar Os filhos de fora Né E aí Tem sempre essa cabeça Né De que Filho é problema Filho é trabalho Filho é despesa Filho é né Enfim Acaba colocando Tudo isso Na cabeça Das famílias Hoje em dia Dos jovens Hoje em dia O resultado É um medo De ter filhos Até que é ter filho Mas tem medo De ter filhos Dito Você direto E reto Pra você Direto e reto Você tem Seis Filhos Como é que É a vida De vocês Existencial Humana Como é que é Pra você Sustentar Essas crianças Elas são De fato Um peso Porque cara Pra virar Normal assim Né Poxa vida O povo Tá desacostumado Com famílias Numerosas Que história é essa Mas então Vamos ouvir Quem tem uma família Numerosa Como você Relata pra gente Como é a sua vida Você Sua esposa Seis filhos Como é que é viver Então o meu pai Teve 18 irmãos Né Peter Então foi uma família Sem Deus E desestruturada Então eu Quando eu comecei Essa família Eu disse Não é só ter filhos Também educá-los Como o Catecismo Da igreja diz Né Que os pais São protagonistas Na educação Dos filhos Então quem tem Que dar o primeiro Ensinamento Somos nós Antes que o mundo Venha Nós pais Já temos que dar Esse fundamento Aqui dentro de casa E é o que o padre Diz aquela hora Não é somente A gente achar Que é dinheiro Que é gasto Não É um jantar junto É uma virtude Que eu pai Passo para os meus filhos Num jejum Numa penitência Numa leitura Numa oração Num amor A mãe deles Num respeito Ser fiel até o fim Então isso É uma educação Aos filhos Não é só tê-los Mas também educá-los No caminho da fé E na virtude Tem gente que quer ter filho Mas não quer ser pai Não quer Acha que é o dinheiro Que é o necessário Pra eles Não Eles não querem Eles querem uma chuta-bola Eles querem que você leva Num parquinho Um bebezinho A minha filha nasceu A Maria Isabel Tá com 54 dias Você acha que ela quer Dinheiro no banco Poupança? Não O que que ela quer? O carinho do pai Da mãe A união dos dois A união dos dois juntos É isso que ela quer Legal É bom que a gente Tira da criação Dos filhos Somente essa necessidade Do materialismo Faz um fundinho aí Cleober pra mim Que eu quero dar um Um recado Pra uma pessoa Que tá me acompanhando agora E você tem um filho Você não quer ter mais filhos Porque foi trabalhoso Você teve que de fato Mudar a sua vida E muda Filho muda a vida da gente Sabe? Muda mesmo A gente perde algumas coisas Perde algumas liberdades Perde... Enfim A gente perde Mas não se compara Com as coisas Que a gente ganha Não tenha medo De ter filho Não tenha medo De dar um irmão Pra esse teu filho Olha Eu Eu e a minha esposa Sheila Eu até partilhava Aqui pro Tito Nós temos dois filhos Já são Um milagre Dois milagres Nós temos em casa O Theo E o Heitor Nós Não éramos nem Pra ter um filho Mas por graça de Deus Deus interveio Nem tratamento A gente precisou fazer E nós tivemos dois Nós ainda estamos Tentando Buscando Pedindo Se não vier A vontade de Deus Mas nós estamos Abertos pra mais um Sabe por que a gente não tem? Porque a Sheila ainda não consegue Porque ela tem endometriose Entendeu? E tem gente que pode E não quer Não pode ser assim E eu também não estou falando De irresponsabilidade Como o Tito bem falou Não é irresponsabilidade Pôr na revelia Filho do mundo Não Mas muda essa cabeça Pra ter filho O material O bem material Ele tá lá atrás da fila Não é primordial Entendeu? O que você precisa pro seu filho Pra dar pro seu filho O que você precisa Olhar pra si E perceber É você precisa ver Que você está disposto A ser pai Está disposto A ser mãe O resto se ajeita O resto se ajeita Gente nós somos uma geração De que ano você nasceu? 93 93 Padre Nós somos quase no mesmo ano 82 81 81 né Final de 81 Geração aí de 80 80 pra trás Gente quanta pobreza Nós passamos Brinquedo É pedacinho de madeira Com as duas rodinhas Virava brinquedo Passear Passear A gente entrava aqui na rua A gente ia jogar bola junto Gente pobreza Num traumatismo Calo no pé Calo no pé né Pra perder unha Sair atrás de pipa O calo nem curava A gente já tava jogando bola de novo Já tava jogando de novo Pescar Pegar Subir em árvore Pegar a manga Goiaba Gente a gente se diverte Com o que a gente tem Eu costumo dizer que pobreza A falta né Não a miséria Mas a falta de algumas coisas Não o traumatismo O que traumatiza É a falta de pessoas Não é a falta de coisas Falta de pessoas Traumatiza Falta de coisas E um grande problema Peter Que agora né A grande moda de trocar os filhos Eu não quero ter filho E coloca animal no lugar Exatamente Aí coloca lá E é interessante você ver Católicos colocam lá né Pai de pet Mãe de pet Aí coloca meus filhos Aí coloca cachorros Isso é uma inversão de valores né Deus uniu um homem e uma mulher Pra que formasse uma família E participasse da obra Que é a criadora de Deus Vocês são Aí vocês participam Do ato criador de Deus Co-criadores E aí é uma inversão de valores né Cada vez mais Isso aí Com todo o respeito aos animais Não claro Com todo o respeito aos bichinhos Claro Eles são animais de estimação Não filhos Mas não inverte não Filhos é filhos Seres humanos É isso aí Eles são animais de estimação Pode estar na casa Pode Mas filho é filho É isso aí Não deve colocá-lo no lugar de filho Exatamente Ótimo Falou e disse Tito Dá tempo de ser missionário ainda com seis filhos? Bem menos Bem menos que antes Mas agora Mas dá Estamos organizando sim Muita conversa Muita parceria Sempre consultando a agenda Que é a esposa né Isso aí Como é o seu trabalho hoje de evangelização? Nossa Eu trabalho como missionário também né Mas hoje bem menos Reduzi bastante Mas hoje também fazemos bolo né Bolo pra aniversário Então Deus tá nos mandando as confeiteiras aí né Que são as meninas que tá vindo Então eu e minha esposa Hoje trabalhamos em casa Fazemos bolo pras pessoas também De aniversário E tô como missionário né Mas reduzi bastante né Porque as crianças precisam bastante nesse início né Isso mesmo Temos anos de 54 dias aí Que tá precisando bastante de mim Da minha esposa Minha esposa também precisa bastante Da minha presença dentro de casa Então Legal 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 ver que a gente tem uma missão Mundo afora Mas a gente tem uma missão primeira Que é dentro de casa Que bonito Tito Irmão Você Arrebentou Amém Tito Primeira vez na televisão Tito Primeira vez Primeira vez Primeira vez Tava meio assim Mas eu gostei demais Cara Falou tudo Abriu o coração Super objetivo Foi maravilhoso Conversar contigo aqui Cara Foi incrível Foi maravilhoso Pregador da palavra Pregador da palavra Não ele já chegou aqui Olha isso aqui gente Olha isso aqui Eu tava conversando com ele Sobre a bíblia Olha isso aqui Olha lá Caiu a caneta Isso aqui não é do Tito Tá gente Isso aqui não é do Tito Isso aqui Isso aqui tem que ser a bíblia De todo pai de família É isso aqui De tanto usar De tanto usar Olha aqui Saindo as folhas Você vai segurando o negócio aqui Bíblia usada Surrada Lida Grifada Pai de família Você Pai De família Chefe da casa Toma Com todo carinho Eu vou falar isso Toma vergonha nessa sua cara É só sua esposa Que puxa a espiritualidade Dentro de casa Você é o homem da casa Você tem responsabilidade Dentro da sua casa Você tem que Você tem Isso eu tô falando pra você Mas eu tô falando pra mim também Nós temos que estar de pé Na fé Dentro da nossa casa É a gente que puxa Tá terceirizando o trabalho Irmão Não O lugar é nosso Nós somos o homem da casa Nós somos o chefe da casa Chefe da casa E um bom chefe da casa Tem que estar ligado em Deus Se não tá ligado em Deus Você não é chefe Você não é chefe Você não é autoridade Você se torna autoritário Entendeu? Tô falando de brutalidade Tô falando de você Colocar sua família no eixo E levar pra Deus E aí fica só a esposa A esposa puxa o terço A esposa puxa a família Pra ir pra missa E um trabalho medonho Pra levar um homem Pelo amor de Deus Não Isso aqui É isso aqui Bíblia surrada Homem de oração Homem de joelho no chão Levando uma família inteira Pra Deus Família inteira pra Deus Isso aqui é um grande testemunho Caneta aí Caneta Caneta no meio Isso aí Tito Cara Desde que você chegou Falando de palavra de Deus A sua história Sua Bíblia Até a sua Bíblia Se tornou testemunho Pra nós Irmão Só posso te agradecer Muito obrigado Eu que agradeço A todos aí Deus te pague Deus te pague mesmo Padre Mais uma né É nós Graças a Deus Com a graça de Deus Gente Foi maravilhoso Estar com vocês Muito obrigado Eu tô aqui com CN Plus Muita gente curtindo Aqui participando Com a gente Comentando na transmissão Deus te pague Deus abençoe Fica aí A dica pra você Baixar o aplicativo E acompanhar com a gente A programação da TV Canção Nova Obrigado Deus abençoe Cada um Deus abençoe A cada uma Deus abençoe As caravanas Chefe de caravanas Que estão vindo aqui Pro acampamento PHN Deus abençoe Deus abençoe Que incha cada vez mais Os ônibus Que venham Porque aqui Nós iremos gritar juntos Ou santos Ou nada Porque a nossa busca É uma busca pela santidade Padre O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Amém 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 Obrigado Brasil Obrigado Tito Amém Obrigado time Valeu galera Até a próxima terça-feira Com a graça Do nosso Senhor Jesus Cristo Estaremos mais uma vez aqui Beleza? Vamos de que aí time? Indo Indo Simbora então Vamos terminar com o hino Vamos terminar Acelerado hein Será que você consegue dormir? Simbora aí Vem Vamos Essa nós vamos cantar junto Na noite Nasceu de novo em nosso meio a esperança De um dia contemplar a face do Senhor Que tem seu trono lá no céu Onde a alegria não termina Nasceu de novo em nosso meio a esperança Dia em nosso meio a esperança No dia a dia Sustentado pela graça Sustentado pela graça que nos guia Simbol Simbora Simbora Sentar Santos ou nada Tchau!